Fala aí raposada, beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com a nossa série do Carros 3 correndo para vencer e hoje não podemos perder, tá? Eu tinha que falar isso, pelo menos eu espero que não. Galera, no último vídeo, nós tiramos, nós né, pegamos aquele vídeo só pra fazer alguns eventos e um evento que eu gostei muito de fazer foi o de eliminação e eu vi aqui que nós temos a Copa de Eliminação para Iniciantes, né? Eu? Não sei jogar direito? Então vamos aqui na Copa de Eliminação para Iniciantes. Vamos lá, temos três pistas, provavelmente a gente tem que cumprir os desafios dessas três pistas e vamos ver como eu vou me sair, espero me sair bem. Vou pegar, dessa vez acho que vou pegar alguém diferente. Eu vou pegar um dos carros antigos, eu acho que eu nem cheguei a usar os carros antigos, eu vou usar a Lois Nash. Eu já usei ela, eu não lembro gente, agora eu já usei ela. Como eu não lembro, eu vou usar então o River Scott, o River Scott eu tenho certeza que eu não usei. Aí talvez no próximo eu use a Lois Nash, né? Vamos lá, enfim, não vou nem personalizar nem nada, vou só realmente colocar aqui pra gente começar o mais rápido possível. E cara, se você é novo no canal, se inscreve, deixa o like, ativa o sino da notificação pra você ser avisado dos vídeos novos e se possível também, não for pedir muito, me segue lá no Instagram, por favor aí, me segue lá, por favor. Vamos lá, vou passar pra frente e vamos começar a carregar aqui o turbo máximo. Carregou. Já vou ficar de costas porque eu preciso de mais turbo. Peguei aqui as armas, calma aí, tá carregando, tá carregando, tá carregando. Ih, era pra carregar mais aqui, ó, carregou, 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 carregou. Aí beleza, começa a atirar. Pronto. E essa aqui foi uma das pistas que eu joguei no vídeo anterior, hein? Esse aqui é até ligado, eu posso disparar ele tranquilo. Pegou o grandão lá, o grandão acaba pegando em todo mundo. Vou seguir esses aqui, taquei neles e peguei no ar. Eu peguei eles no ar, gente. Que maneiro, velho. Calma aí, ele tá atrás de mim. Ah, agora ele passou, beleza. Beleza, peguei. Primeira onda, é porque se eu não eliminar uma onda, Ih, agora eu tenho o brilhante lá. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Mais um turbo, mais um turbo. Agora, peguei ele. Uhul, peguei ele. Haha. É assim que se faz, raposa. Isso é demais, cara, isso é demais. Eu sou teu fã, eu sou teu fã, raposa. Não atire em mim não, hein? Vou aqui pegando turbo, tranquilo, calma, sem emoção. Calma aí, tá bom aqui. Agora lança, lança em todo mundo, lança em todo mundo. Boa. Ih, ficou faltando o grandão. Justamente o grandão. Deixa eu pegar o grandão aqui, gente. Peguei. Uhul. Aí, eita. Aí, no caso, a onda de inimigos, ela é substituída, né? Vamos lá, vou pegar aqui de novo. Ih, tem um especial. Tem um especial ali. Eu preciso de alguma coisa aqui pra atingir o especial. Toma. Pegou ele de novo, cara. Caraca, hoje eu tô bom. Hoje eu tô jogando bem. Olha, você atirou em mim? Você tá maluco? E pegou o grandão lá na frente. Adorei. Tá, tem uma meta de pontos que eu tenho que fazer. Acho que é 2.400 a meta. Ah, mas aí, eu já vou atingir eles. Agora foi. Tuf. Ih, quase pegou todo mundo. Fomos pra trás ali. Cadê você, meu filho? Ih, rapaz. Eu perdi o outro de vista. Eu preciso eliminar ele, senão não vai trocar. Nossa, ele tá lá na frente, gente. Se eu não eliminar ele, não vai renovar a onda. Eu preciso eliminar ele. Aqui, agora. Vai pegar ele. Não, não pegou. Não pegou. E ele virou um dourado. Ele virou um dourado, cara. Só tem ele. Só tem ele, cara. Só tinha ele. Vamos lá. Deixa eu chegar perto. Calma aí. Agora eu vou pegar o grandão. Não, eu não peguei o grandão, não. Tá faltando poucos segundos ali, cara. Calma aí. Agora toma grandão. Ih, não foi no grandão. É agora toma grandão. Pega alguém aí, pelo amor de Deus. Pegou alguém ali. Vamos, 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 gente. Agora, agora. Atira, atira. Aí, pegou o grandão. Boa. O brilhante. O brilhante. Gente, agora. Atira, atira, atira. Peguei ele. Caraca, no final do tempo. Eu consegui, meus amigos. 2.980 pontos. Ok. Eu fiz 5 pontos. Ah, interessante. Olha só, gente. Olha só como é que funciona essa Copa. Vamos lá. Pelo que eu entendi. Tá? Pelo que eu entendi. Se fizermos 2 pontos na Copa inteira, nós ganhamos o troféu de bronze. 7 pontos, nós ganhamos o troféu de prata. E 13 pontos, ganhamos o troféu de ouro. Então, agora eu vou ter que fazer, pelo menos, aí, mais 8 pontos, né? De olho no ouro. Destrua 3 cards dourados em um único evento de eliminação. Ah, muito bom. E completamos uma fileira. Será que a gente vai ganhar alguma coisa? Não, não ganhamos nada. Que triste. É porque a gente completou uma fileira ali. Eu achei que a gente ia ganhar alguma coisa. Vamos embora. Olha legal essa fotinha aí, hein? Essa fotinha ficou legal. Simulador de corrida mortal. Vamos lá, gente. Parece que eu tô indo bem, né? Eu acho que eu tô indo bem aqui. Acho que eu peguei o jeito desse evento. E vamos ver se vai dar tudo certo agora. Calma aí. Segura, River Scott. Esse aqui é o River Scott, né? Vamos lá, amigão. Começou aí a primeira onda. Calma aí que eu preciso pegar alguma coisa pra atingir eles. E peguei. Esse aqui é teleguiado. Eu fui pra parede. Eu fui pra parede. Pega ele ali, o grandão. Nossa, que delícia. Quando eu pego o grandão, eu fico mó feliz, velho. 2, 3 e... Pegou todo mundo. Nossa. Toma essa. Agora... Teleguiado. Toma. Não pegou. Ih, pegou todo mundo. Com um único... Uma única arma eu peguei todo mundo. Ih, aqueles ali desviaram. Não pegou ninguém, cara. Toma. Alguém ficou dourado ali. Viraram um dourado. Viraram o dourado. Viraram o dourado. Pega o dourado. Não pegou o dourado, não. Perdi o dourado. Ui, pegou o dourado. Pegou o dourado. Não, não pegou. Não pegou. É que o missão começou a subir ali. Eu achei que eu tinha que pegar o dourado. Mas não pegou, não. Beleza. Agora, toma, 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 toma. Peguei todo mundo. Agora, pegou. Isso. Segunda onda já era. Grande parte dos carros foi eliminada com esse. Toma aí. Eita. Caraca, eu fui pro mato ali, gente. Quando ele vai pro mato, ele perde a velocidade. Deixou aí de costas pra poder pegar aqui o turbo. Calma aí. E agora? Toma, 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 toma. Ih, nem pegou todo mundo. Era pra ter pegado mais gente. Aqui, agora. Isso. Vai, eu preciso pegar ele. Preciso pegar ele. Ih, ele desviou o caminho. Eu não vou conseguir pegar ele ali. Toma. Toma. Ele mudou o caminho, cara. Quando ele muda o caminho, fica difícil de conseguir pegar ele. Calma aí. Agora. Ih, pegou. Aí, boa. Aqui é a raposa, rapaz. Vira de frente pra gente pegar esse turbo aqui. Lancei. Opa. Ih, me enrosquei aqui, gente. Toma, 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 toma. Aí, pegou. Bastante deles ali. Isso, isso. Aí, garoto. Toma de costas pra pegar o resto do turbo. Calma aí, calma aí. Aí. Isso. Era isso que eu tava esperando, cara. Ele virar dourado. Eu vou te pegar. 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 Agora. Ah, falei que eu ia te pegar, rapaz. Eu falei que eu ia te pegar. Calma aí, gente. Não é o momento de atirar. Eles pegam um atalho ali. Tem um atalho ali do lado, cara. Olha, tá aí uma coisa interessante. Acho que talvez se eu conhecer os atalhos da fase, gente, talvez eu consiga vencer melhor as corridas, né? Esse aqui é teleguiado, então tudo bem. Calma aí. Ih, rapaz. Tá acabando o tempo. Pega aí alguém. Beleza, conseguimos. Acho que a gente conseguiu mais cinco pontos, hein? Mais cinco. Vamos ver. Mais cinco. Beleza. Dez pontos já, hein? Pelo menos o troféu de prata já garantimos. Agora a gente fez também, ó. Pode ir voltando. Dirige de ré por cinco segundos consecutivos. Ué, mas a gente já tinha feito isso. Ah, esquece que eu falei. A gente já tinha feito já. Desafio de melhor volta. Esse desafio aí também é bem legal, cara. Eu não sei se tem copa de melhor volta. Se tiver, eu vou fazer, senão eu vou fazer o desafio de melhor volta muito em breve também pra vocês, cara. Muito maneiro. Vamos lá. Carrega aí, que agora é a última corrida. Deixa eu carregar bem o turbo. Carrega esse negócio. Carrega, carrega, carrega. Isso! Vamos! Vamos de costa. De costa. Costinha. Costinha. Aí. Nossa, que delícia. Eu não vou pegar mais turbo aqui, ó. Pronto, peguei turbo. Teleguiado. Esse aqui não tem muito o que fazer. É só atirar mesmo, teleguiado. Não tem muito o que fazer com ele. Esse aqui, toma. Esse aqui é toma, toma, toma. Peguei o turbo completo. Esse aqui eu tenho que esperar um pouquinho, porque eu tenho que lançar bem mais ou menos aqui. Isso! Peguei todo mundo. Eu adoro isso. Vamos lá, dar uma giradinha pra pegar um pouquinho mais de turbo. Esse aqui... Não, eu peguei logo no óleo ali, meu filho. Foi mal, River Scott. Agora, o que eu tinha... Ih, não peguei o dourado. Não peguei o dourado, gente. Eu peguei. Eu peguei. Peguei. Ih, rapaz, eu peguei o dourado ainda. Não sei como. Por algum milagre ali, eu ainda peguei o dourado. Ah! Que sorte! No meu último míssel, eu ainda consegui pegar o grandão. Ih, toma, 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 no ar. No ar. Não, eu não peguei o grandão, cara. Será que é grandão? Ih, rapaz, parei de machuca. Eu joguei alguém pra parede. Eu tô fazendo um monte de coisa maluca aqui, que nem eu sabia que era possível. Peguei alguém? Não, peguei alguns. Ih, o dourado apareceu, o dourado apareceu, raposa. Pega ele. Dez segundos, dez segundos. Vamos conseguir. Vamos ser emocionados. Não, não, não. Não vou mais conseguir. Não vou mais conseguir. Alguém atirou em mim ali e não vou mais conseguir. Infelizmente, não. Toma! Ui! Levaram ali. Um ponto. Só tem um ponto somado até agora. Então, vou ter que fazer mais pontos aqui. Não atire em mim, não. Não atire em mim, não. Vamos ver o que você é capaz. Não atirei em vão. Aqui, aqui, aqui. Isso! Boa! Vamos lá. Eu preciso de três pontos. Eu só estou focado nos três pontos aqui. Isso! Levou. Três pontos já fiz. Já era. Já está garantido o troféu de ouro. Já está garantido o troféu de ouro, gente. Essa é a beleza da coisa. Calma aí. Vou pegar esse cara. Agora. Não! Ele desviou. Ele desviou, não. Na verdade, ele estava bem à frente ali dos meus foguetes. Calma aí que você vai ver. Agora, toma. Aí, pegou. Rapaz, sai da frente. Boa! Ainda peguei um teleguiado aqui. Toma. Cinco pontos. Caraca, eu fui muito bem aqui, gente. Caraca, eu fui muito bem. Eu fui muito bem, meus amigos. Toma! Nossa, cara. Já era. Ó, felicidade total. Consegui. Consegui quantos pontos? Acho que eu consegui uns seis pontos, hein. Vamos ver. Cinco pontos. Cinco pontos. Só que eu fiz bem a mais que nas outras, achei que fosse seis. Quinze pontos. Troféu de ouro. River Scott. Beleza. Fizemos alguma coisa nova aí. Pare de... Então, é só que interessante. Beleza. Primeiríssimo, né? Primeiríssimo aqui. Conseguimos tranquilamente. Afinal, é para iniciantes. É para iniciantes. Se fosse uma mais difícil, eu não sei se eu conseguiria, né? Talvez sim. Eu fiquei bom aí nesse negócio de eliminação. Esse negócio de eliminação aí, eu me dei muito bem, cara. Fico muito feliz. Vamos voltar aqui. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Galera, é o seguinte. Fizemos essa copa. Certo? Deixa eu ver uma coisa aqui. Galeria da fama. Cadê? O que é preciso? Ah, tá. Entendi agora. Para fazer a... Eu acho que eu entendi agora. Para fazer o desafio do Jackson Storm, né? Para desbloquear o Jackson Storm, nós precisamos fazer, eu acho que é 136 pontos. Ou vamos ver aqui também no evento de corrida mortal, lá, nível supremo e tudo mais. Quanto que é necessário? Complete 90 testes. Ah, não. São 90. Não é 136. São 90. Nós estamos com 83, falta 7, né? Vamos tentar fazer pelo menos um aí, já que a gente tem um pouquinho mais de tempo do vídeo aí. É que geralmente o tempo do vídeo varia em uns 20 minutos, entendeu? Então a gente está com 14, 15 minutos aí. Deixa eu ver algum que seja fácil aqui para eu fazer. Galeria da fama. Esse aqui que está recomendando para mim. Radical. Ganhe uma estrela em um evento de demonstração de manual. Ó, esse aqui está fácil. Esse aqui está fácil. É só ganhar uma estrela no evento de demonstração de manobra. Então, dá para ganhar. Consiga três estrelas em eventos de demonstração de manobra em três pistas diferentes. Caraca, esse aí vai dar trabalho, porque eu sou horrível nesse negócio de manobra. Sem bater, consiga uma estrela em evento de demonstração de manobra. Ah, esse aí também dá. Esse aí também dá. Porque dá para conseguir uma estrela e também conseguir em sequência esse aí de sem bater, né? Vamos ver se eu consigo. Vamos tentar aqui. Vamos no evento de manobras. Eu não gosto muito deles, mas eu vou tentar. Cara, eu nunca consegui nenhuma. Eu nunca consegui nenhuma. Vai ser a primeira vez. Vamos no nível médio sempre. E já que estamos falando de manobras, vamos colocar aqui Mátio Grande, né? Vamos lá, Mátio Grande. Beleza. Então, eu preciso de pelo menos, pelo menos uma estrela e não bater em nada. Não preciso, não posso bater. Vamos tentar. É só eu sozinho nesse evento de manobras ou tem mais pessoas? Mais corredores. Ah, tem mais corredores. Então, vixe, então não bater aqui vai ser difícil. Ok, sai. Eu não quero bater em ninguém. Eu não quero bater em ninguém. Só Mátio Grande. Não, não bate não, não bate não. Pulei e girei, amigos. Pronto, obrigado. Por enquanto está tudo bem. Estou em quinto. Está tudo ótimo. Sem problemas. Mas eu não quero a vitória máxima, não. Eu só quero fazer aqui o desafio. Só isso. Pulei e girei aqui infinitamente. Beleza. Está tudo bem. Estamos em segundo. Até que estamos em terceiro agora. Estamos indo até que bem. Mais um turbinho com um pulo no final. E girou aqui para pegar o máximo de manobra possível. Não bateu. Beleza, não bateu. Está tranquilo. Vamos na manha. Vamos na manha. Pulou. E girou para pegar aqui mais coisas. Beleza, não bateu. Está tudo bem. Não bateu. Pegamos o turbo. Usar o foco. Não sei se aqui adianta usar o foco ou não. Não bateu. Cara, só estou em terceiro aqui. Está bem difícil de conseguir ficar em segundo ou primeiro ou alguma coisa do tipo. Eu fui péssimo nessa aqui. Calma aí. Ah, entendi ali um local ali que tem bastante coisinha para fazer, pegar pontos, cara. Eu usei o local errado. Está bom. Aí está ótimo. Olha, até agora eu não bati. Eu espero que o jogo leve isso em consideração. Vamos lá. Agora pulou. Pegou bastante ponto. Está bom. Parou. Primeiro. Estou em primeiro. Sem bater, sem nada até agora. Pulei. Está ótimo. Olha, eu não... Para que eu usei o turbo, cara? Eu não bati e também não só não bati, como também não caí sem errar a manobra. Que eu estou evitando também. Não sei se isso vai contabilizar. Talvez eu consiga ficar em primeiro, gente. Talvez. Farei o possível. Pulei. Girei. Ih, não peguei nenhum ponto ali, cara. Que horrível. Ih, bateram em mim ali. Será que conta isso aí? Espero que não. Ó, tem um ali, ó. Que eu estou vendo. Que ganha... Ganha muito ponto. Vamos lá. Vamos tentar. Está bom. Né? A intenção também é não bater. Calma aí. Eu não vou ficar usando o meu turbo à toa, não. Agora. Vamos lá. Vou usar o turbo. Usei o turbo de novo. Pulei. Ih, rapaz. Agora sim. Estou em... Estou em segundo, não? Ih, o que eu fiz aqui? Apertei o botão aqui? Segundo. Tá. Vamos ver o que eu consegui. Ah, consegui, ó. Consegui o de uma estrela. E consegui também o são e salvo. Que é o de não bater. Né? Então assim, gente. É possível. Pelo que eu vi aqui, é possível. É tranquilo. Dá pra fazer as coisas aqui do... De manobras, né? Olha lá. O radical quer ganhar uma estrela. E o são e salvo quer não bater. Então, pelo menos esse aí eu já não me preocupo mais. E ganhamos um personagem. Um... É, um personagem. Um carro, né? Rich Mixon. Acho que é assim que fala. Rich Mixon. Muito bom, cara. Muito bom. Estou orgulhoso de mim. Estou orgulhoso de mim. Beleza. Vamos sair. E bom, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Se inscreve. Ativa o sino. E se possível, também me segue lá no Instagram. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu.